Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Diego Rodrigues, eu sou corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar essa mansão espetacular, 930 metros de área construída, dois terrenos, condomínio enseada na praia de Xangri lá. Gente, a mansão é espetacular, são seis suítes, todas master com banheira, um home office lindíssimo, maravilhoso, além de espaço gourmet, piscina com borda infinita para o lago, nós temos um elevador. Vem comigo conhecer essa maravilhosa mansão que está com preço excelente, ótimo custo-benefício. Vamos lá conhecer? Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe o seu corretor do Brasil, né gente? Vamos conter-se e ser o seu corretor do YouTube ou da televisão. Gente, que dia especial, que dia maravilhoso, por quê? Porque esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-se nele. Gente, olha só, aqui tem um sol meio envergonhado, aqui na vista para o lago em direção ao mar, chuva, sol e chuva. Qual é a próxima frase? Essa mesmo, gente. Mas hoje eu quero te mostrar essa mansão maravilhosa, 930 metros de área construída, dois super lotes, no condomínio Enseada, aqui em Shangri-La. Gente, que casa maravilhosa! Ela está à venda por 12 milhões de reais, apesar do valor ser um pouquinho acima do normal, talvez, ela está com um ótimo custo-benefício. Tem casas de um lote praticamente a esse valor e metade da metragem, metade que se oferece aqui. Aliás, essa casa tem seis suítes master, todas com banheira, nós temos um home office, elevador, espaço gourmet, piscina com raio de mais de 20 metros, com borda infinita, aquecida, deck molhado. A casa é sensacional, gente. Gente, eu comecei o vídeo aqui nos fundos da casa, mas, para te mostrar, né? Mas a fachada da casa é imponente. Ela possui uma garagem para dois carros coberta e cabe mais uns quatro carros atrás. Além do estacionamento na frente, ela também tem uma porta de entrada, gente, toda revestida em granito importado italiano verde botitini. Olha que lindo isso aqui, gente. E agora eu vou entrar pela casa, como diferente das outras, pelos fundos. Vamos lá? Só para você ter uma ideia. Volta aqui, deixa eu te mostrar. Da ponta do terreno aqui, até a ponta do terreno, que é lá naqueles vazinhos, lá na frente lá, nós temos 42 metros. 42 metros de testada, fundos para o lago. Aqui pega bem na bifurcação do lago, é uma ilha aqui onde nós estamos. Para quem não conhece, o condomínio Enseada fica na praia de Shangri-La, Rio Grande do Sul, 120 quilômetros da capital Porto Alegre. O terreno tem, então, 42 aqui de fundos, ele tem 23 de frente e 30 de largura, gente. Nós estamos falando mais de mil metros de terreno. Olha que linda essa vista aqui, gente. Olha que maravilhoso. Nem entrei na casa ainda, só para você ter uma ideia. Olha que lindo. Vamos fazer aqui, é baseado em fatos reais. Sentadinha aqui, você tem essa vista. Top, né, gente? Linda, né? Pena que o dia hoje está um pouco lubado. Esse lado tem chuva, esse lado tem sol. Olha, os quero, quero são cordejuvantes aqui do nosso vídeo, né? Uma figura típica da região sul do Brasil. Aliás, conta para mim de onde você está vendo esse vídeo. Qual cidade? Vamos ver aonde chega. Vamos ver se é que chega no Japão, do outro lado do mundo. Se você gostar, compartilha, comenta. Nós vamos sortear aqui. Aquele que comentar e deixar um like, ele vai ganhar um coraçãozinho aqui no comentário. Ah, você achou que ia sortear uma casa, é? Ah, rapaz, é difícil vender e muito mais sortear, né? Vamos lá, gente, estou brincando. A gente tem que brincar, né? A gente tem que ser alegre, feliz, né? Ó, faz de conta que nós vamos entrar pela entrada. Então, vem cá. Vamos entrar ali na porta, ó. Olha só. Aqui é a porta de entrada social da casa. Olha, toda revestida com verde. Lá é a porta da garagem. Eu entrei por lá, não tem a chave aqui. Então, você comprar, você acessa a chave aqui. Ó, pé direito alto aqui, gente. Gente, olha só o tamanho desse lustre. Meu caro, você não tem noção. Ele é quase maior que esse tapete aqui. É quase o tamanho do tapete, aliás. Lustre de cristal, gente. Lindo. Maravilhoso. Olha que toque, né, gente? Bem na entrada aqui. É para impressionar a sua visita. Entrou ali, chegou. Bah, aquele impacto, assim, né? Olha só, duas cadeiras estilo Luiz XV. Esses tapetes são persas. Outro detalhe aqui da casa, que você não vê, mas a casa tem piso aquecido em toda a casa. Até no corredor lá em cima eu vou te mostrar. Aqui a gente tem esses vasos aqui, gente, ó. Os vasos do Aladim. É importado, eu não sei. O que está escrito aqui, Jesus? Vamos ver. Não sei. Be designer, se você souber. Nem vou falar aquele nome inglês ali, que é difícil, né, gente? Vamos lá. Olha só, então tem esses dois espelhos lindos, grandes, maravilhosos aqui, gente, ó. Só falta o preguinho para pendurar eles. Estão no chão, inclinado. Aqui a nossa frente a gente tem... Gente, olha só isso aqui. Isso aqui é de couro, meu cara. Couro. Olha só esses vasos aqui, gente. Cristal. Será que vai erótico isso aqui? Bom, não vou nem mexer nisso aqui. Jesus amado. Olha só, papel de parede aqui, vai até lá em cima. Toda a casa tem papel de parede, gente. Olha que legal isso aqui, gente. E aqui, então, a gente chega... Antes de chegar na... Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. O aquecedor do piso, tá? Chegamos, então, na sala de estar. Olha que linda essa sala de estar. Olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze pessoas aqui só na sala de estar. Meu cara, olha o tamanho dessa sala. Essa sala de estar aqui é maior. Só essa parte aqui é maior que vários apartamentos. Sabe que na nossa capital o pessoal conseguiu fazer três quartos em 65 metros de apartamento. Aqui, só no hall de entrada e essa sala aqui, a gente já tem tranquilamente uns 80 metros. Aliás, deixa eu fazer uma panorâmica. Olha só, gente, ó. Nós temos mais de 150 metros de living. Só aqui dentro. Só essa parte aqui, ó. Tirando a cozinha, tirando a área de serviço. 150 metros de living. Mais. Olha que linda, então, essa sala, gente. Ali nós temos uma lareira. Ela é toda revestida com granito escovado. Deixa eu ver que granito que é esse aqui, meu cara. Cara, nem sei que granito é esse aqui. Achei que era o travertinho, não sei. A lareira ecológica é a lenha. Nós temos o home teacher aqui. Som ambiente com a casa. Lá tem outro reloginho do termostato. Caixa de som por toda a casa aqui. Ali na rua também tem. Aqui é por sensor de presença também. O living. Olha o tamanho do abajurzinho, gente. Você vai ter uma ideia, ó. Minha mão. Olha o tamanho. Gigante, né? Então, a gente viu a sala. Remos o hall de entrada da casa. Aqui a gente tem os aparadores aqui, gente, ó. Todos em laca também. Lindíssimos. Outro tapete persa. Tá até medo de pisar aqui com o pé sujo. Mas a minha esposa não tá aqui, então eu vou arriscar pisar no tapete. Ó, aqui tem mais um aparador. Vamos botar assim, né? Um aparadorzinho. Nem aparador. Como é que isso aqui é um puff grande? Nenhuma coisa assim. Aqui, gente, como não pode faltar em toda boa casa, uma mesa de bilhar, né? Se a casa tem uma lupa, um espanador ou uma mesa de bilhar, cara, a casa é de pessoa bacana. Pode ter certeza. Linda essa mesa de bilhar aqui, gente. Aqui à minha direita nós temos uma cristaleira. Inclusive já tem as taças aqui de cristais. Pra gente estourar aquela champanhe quando você vier aqui comprar a sua casa. E se você me ganhar na sinuca, tem desconto aí pra você, tá bom? Olha só, aqui atrás é o lavabo. Ele é um lavabo duplo. Deixa eu te mostrar. Olha que lindo. Por que é um lavabo duplo, Diego? Porque tem dois banheiros. Duplo é dois, né? Ai, ai, gente, tô brincando. Olha só, gente, aqui. Olha esse mármore amarelo, gente. Olha que diferente isso aqui. Esse mármore se chama mármore patrola. Ai, tô brincando, gente. Ó, vou pedir pra você me ajudar. Eu não sei nem o nome disso aqui, meu, gente. Olha só. Com o LED por baixo. Nossa, tá bem diferenciado. Aqui é tecido, gente. Olha só o tecido aqui, ó. Aqui o espelho com moldura dentro do tecido. Olha que lindo isso aqui, gente. Mas esse mármore aqui de noite vai dizer pra mim. Não parece uma lápide? Não aproveitar, desculpe, tá? Mas é diferente. É bonito, né? É bonito. Aqui, gente, então, é a parte do lavabo. Então, são dois. Não tá definido aqui, mas pode definir se você quiser. Masculino e feminino. Então, você pode receber bastante visita. Aqui tem bastante banheiro. E aqui, a hora que saiu, ó, saiu do banheiro, lavou a mão, deu uma olhada aqui no cabelo. Tipo assim, ó, penteou o cabelo, tá muito vento. Aí você dá um look geral aqui no espelhão e bora pra festa de novo. Vamos continuar. Aqui nós temos, vamos ver, tem um, dois, três cassetes central aqui nessa parte social. De ar-condicionado. Aqui a mesa de jantar. Olha que linda essa mesa, gente. Gente, imagina você com essa vista jantando com seus familiares. Dois, quatro, cinco, doze lugares aqui na mesa. Mais doze na sala. Vamos botar aqui, ó. Espaço gourmet, dois, quatro, cinco. Já são vinte e quatro, vinte e nove. E fora, lá na entrada, lá tem mais duas poltronas. Cara, área social aqui. Uma festa pra cinquenta pessoas no final de ano. Você pode fazer. Só chamar o corretor e comprar a casa. Inclusive o corretor. Nota aí, ó. O corretor vai assar a carne pra você, tá bom? Ainda mais que a churrasqueira é do outro nível. Pode deixar com a gente. Pode deixar comigo. Diego Rodrigues se compromete em assar pra você. Beleza, gente? Vamos continuar então. Olha só, gente. Que vista maravilhosa de dentro da casa, ó. Deixa eu te mostrar. Eu abri tudo isso daqui. Dá uma olhada como é que fica isso aqui, gente. Totalmente aberto. Olha que sensação que você está num resort. Você está num paraíso. Mas, na verdade, você está em Shangri-La. Melhor praia do Rio Grande do Sul. E o melhor estado do Brasil. Agora eu apanhei de todo mundo, né? Melhor estado do Brasil. Agora eu apanhei, né, gente? Tô brincando. Não é porque eu moro aqui, não. O Rio Grande é minha paixão. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Gente, olha só. Então, aqui, essa parte ainda não é a cozinha, tá? Essa parte é o espaço gourmet. Nós temos aqui uma ilha, toda ela de marrom imperador. E aqui nós temos, gente, um quartzo branco. Gente, só pra você ter uma ideia. Só essa parte marrom imperador e essa parte de quartzo branco, só isso aqui, só essa parte e isso aqui, dá mais de 50 mil reais. Fora aquela lá. Aquela lá deve dar mais uns 20, eu acho. Só aquela parte lá. O marrom imperador hoje tá beirando uns 2 mil a 2.500, um metro quadrado. Em 45 graus ainda, bem trabalhado. Gente, a casa é diferenciada. Lá em cima tem caixinha de som, aqui também tem. Aqui a gente tem uma chopeira. Gente, não, né? Você tem uma chopeira aqui, gente. Olha que legal. Não sei se eu tô ficando bêbado antes de tomar o chope, mas parece que tem vidro aqui. Não tem. Ó, você compra o chope e eu assa a carne, tá bom? Fica tranquilo. Ó, aqui nós temos armáriozinho lá, que eu não vou abrir porque eu uso pessoal, tá bom, gente? Olha essa churrasqueira aqui, meu cara. Isso aqui é do outro nível. Isso aqui só assa carne de primeira, né? Churrasqueira de primeira. Chega aqui com franguinho, salsichão de frango ou chega com aqueles bife. Não dá pra fazer porque a churrasqueira nem liga se você chegar com aqueles bifezinhos, né, gente? Tô brincando. A melhor carne do Rio Grande do Sul é a costela. Só pra você ter uma ideia, a costela tem praticamente 40% de osso. Você não sabia? Por isso que ela é gostosa, a costela gaúcha. Então, você já aprendeu. Carne com osso no churrasco. Compra aí que você vai gostar. Gente, olha a vista aqui, ó. Tô fazendo um churrasquinho pra você. Tô mexendo aqui. E tô vendo o lago, a piscina com borda infinita. Tô vendo todo o living aqui. Olha que linda, seu gente, essa casa. Maravilhosa, né? Gente, vamos voltar a falar do preço. O preço tá com um ótimo negócio, gente. Hoje não se faz. Tudo que oferece essa casa, tudo que tem, você não consegue fazer ela por menos de 15 milhões. Não consegue. Só pra recapitular. Em torno de 2 a 2,5 cada terreno. Como esses terrenos são terrenos diferenciados grandes, Então, nós podemos dizer que nós temos aqui, pelo conjunto, 6 milhões de terrenos tranquilamente. Olha só, gente. Aqui é a cozinha da casa. Cozinha de serviço, vamos dizer assim, né? Temos uma ilha aqui também. Toda ela também de quartos brancos. Aqui toda a bancada. Olha o tamanho da bancada. A gente dá aqui. Até lá tem uns 10 metros brincando. Ali tem um forno. Aqui tem uma máquina de lavar louça. Uma torneira monocomando aqui. Estilo cantor casual. A verdade é que ali é um mico, tá, gente? Aqui do meu lado. Esse aqui é o micro, que saiu de lá. Lá tá o buraquinho dele, ó. Certo? Deu algum probleminha? Saiu. Aqui, gente, a gente tem duas geladeiras com freezer. Ó, você escolhe, tá? Temos geladeira pra pessoas pequenas, que o freezer tá embaixo. Pessoas grandes. Ai, ai, meu caramba. Vou ter que começar de novo vídeo. Será não, né? Vamos continuar. Olha só. Tem, então, freezer embaixo e em cima. A minha esposa comprou errado. Quando eu cheguei em casa, olha, tu botou a geladeira ao contrário. O freezer tá embaixo. Ela trocou, né, gente? Até agora eu não me acostumei. Olha só. Aqui tem um forno, um monte de armários aqui pra você guardar. Não vou tá abrindo. Coisa particular. Mas vamos dizer assim, ó. De cantinho. Quando você vir, nós vamos abrir tudo aqui. Tá bom? Ó, aqui, gente, ó. Área de serviço. Aqui todo o quadro aqui. Do junker, do gás. Área de serviço top. Ali atrás eu não tenho a chave. Mas ali atrás a gente tem uma dependência de empregada também. Vou ver se eu consigo te mostrar. Ali tem um quartinho aqui, gente, ó. Eu não tenho acesso, mas ali é uma dependência. Um quarto de serviço. Não sei como é que chama na sua cidade. Do lado aqui tem um varal pra você ter roupa. Um patiozinho também. Agora sim, gente. Como é que vocês estão firmes no vídeo até agora? Depois você comenta se viu até o final, tá bom? Aí você vai ganhar um prêmio. Não vai ser nem... É só dizer assim, ó. Vi até o final. Não vai ser nem sorteio. Você vai ganhar um joinha e um coraçãozinho. Tá bom? Vamos lá conhecer então, gente. Olha só, gente. Tem que pegar um mapa aqui pra se achar. Vamos conhecer então os dormitórios. As suítes. Vem comigo. Vamos lá? Vamos subir aqui. Devagarzinho pra te mostrar. Ó, toda a escada aqui. Gente, olha o tamanho da escada. Só pra te mostrar meu pé. Meu pé tá aqui. Ó, nós temos aqui tranquilamente mais de dois metros de largura. A escada é uma avenida. Olha só. Sobe dois aqui e desce dois aqui. Tranquilo. Aqui nós temos um móvel também. Estilo 15. Papel de parede aqui, gente. A tela em cima. Olha que bacana. Show de bola, né? Subindo então. Mais um pouco. Tem elevador ali, mas... Decidi economizar energia. Da casa, né? Não minha. Ó, gente. Olha que vista que você tem aqui de cima. Sensacional. Linda, né? Legal esse tecido aqui, hein? Aqui a gente tem um cantinho de leitura. Ó, você pode sentar com o seu livro aqui e ler. Né? Um dos cantinhos. Tem muitos cantinhos aqui. Então, quero te dar as boas-vindas à primeira suíte. Uma suíte tranquilamente com seus 40 metros privativos. Aqui nós temos dois quadros. Vou te mostrar. Bem diferente. Parece gramado. Parece, né? Dá intenção. Ele pode ser a lagoa aqui de Xanguilá. Guarda-roupa, três portas. Duas, na verdade. Uma e meia, duas, sei lá. Tá aberto aqui, gente, ó. Eu acho que é três portas, mas... Eu sendo curioso, ó. É três portas, gente, ó. Três portas totalmente espelhadas. Aqui, à minha direita, é a cama de casal. Cabeceira toda estofada. Papel de parede. Aqui a gente acessa o terraço. Nem vamos destacar. Isso aqui é um terraço com jacuzzi ali. Vou te mostrar. Vista maravilhosa pro lago. Olha que legal esse lustro aqui, gente. Caraca, velho. Nem vou mexer nisso. Ó. A gente, cabeceira estofada. Tá prontinho pra você usar o acondicionado. Aqui, lembra que eu falei que todas as suíte são master? Ó, você tem agora um problema. Você vai escolher qual vai ser a sua. Vamos numerar suíte 1, tá? Banheira de hidromassagem. Olha a vista que nós temos aqui. Tomando banho na banheira, vista pro lago. Pega um pouquinho da palmeira. E as suítes, todas elas revestidas com travertino. Um granito travertino. Aqui, então, é a parte do sanitário. Então, essa é a suíte número 1. Suíte número 1. Vamos desbravar. Ó, aqui, gente. Isso aqui é do aquecedor de piso. Até aqui no corredor tem. Quer ver? Eu devia estar por aqui. Ali, ó. Olha só. Até aqui no corredor tem também, ó. Aquecedor de piso. Seja bem-vindo à suíte número 2. Suíte número 2. Marca aqui no vídeo qual é o nome da pessoa que vai usufruir dessa suíte. Cama de casal também grande. A suíte aqui parece que é maior que a outra, cara. Olha o tamanhão. Guarda-roupa também em três portas. Espelho. Espelho e também aqui cabeceira estofada. Olha o lustre que legal, gente. Dois abajur grandes. Vista para o lago. Aliás, as aberturas são todas elas automatizadas por controle remoto. E todas elas possuem também, gente, tela mosqueteira. Tá bom? Apesar de ter o lago e não tem muito mosquito. No inverno. No verão tem um pouquinho. Mas não se preocupa que se você tem uma casa com tela mosqueteira, é uma maravilha. Aliás, como é que chama mosquito aí na sua cidade? Aqui, alguns falam pernilongo, mosquito. Mas na real mesmo, mosquito, ele não se chama. Ele vem sozinho. Vamos lá, gente, conhecer o resto da casa, tá? Desculpe pelas piadas aí, tá bom? Ó, essa aqui tem duas cubas, cuba do casal, banheira e vidro massagem também. Também tem uma vista maravilhosa para o lago. Aquela avenesiana é automatizada. Aqui está o controle dela. Eu não vou abrir porque o vidro é boreal, você não vê para fora. Mas você pode ver um short que eu fiz aqui. Gente, duas cubas, tudo de travertino também. Água quente e fria também, aquela torneira. Aqui é a parte, então, do sanitário, igual a primeira. Suíte número dois, ok? Agora vamos desbravar, estamos na metade da casa. Aguenta aí. Jesus, já deu mais de 20 minutos de vídeo. Quero ver quem vai ver até o final, hein? Ó, agora a gente está na terceira suíte. Seja bem-vindo à terceira suíte. Quem que vai morar aqui? Fala o nome da pessoa que vai morar aqui. Dá para comprar essa casa em duas, três famílias, tranquilo, tá? Também tem vista para o lago, acesso à sacada também. Aliás, todas as suítes praticamente interagem com o terraço, a sacada. Guarda-roupa, três portas. Olha que diferente estofado aqui, gente. Olha que tem que passar mal. Bem bacana. Aqui em detalhe em gesso. Aqui nós temos também já um lustre maravilhoso. Televisor está aqui. Controle das venezianas nas janelas. Papel de parede aqui, gente, ó. Aliás, o quarto. Todo tem papel de parede. Não tem lugar que não tenha. Aqui são duas cubas também. Banheira de hidromassagem. Essa aqui o vidro está aberto. Eu vou te mostrar ali. O vidro não é boreal. O vidro é um vidro em color simples. Olha a banheira de hidromassagem. Linda, né? Olha que banheirão aqui, gente. Maravilhoso, né? Estou com dúvida agora qual a melhor suíte. E agora, meu cara? Ó, aqui é parte, então, do sanitário, tá bom? Agora vamos desbravar. Ó, aqui é o piso aquecido. Olha que legal. Vamos desbravar agora, então, a quarta suíte. Olha que escada, gente, ó. Vamos lá. Ó, o elevador. Está aqui. Esse é o elevador de descer. É para subir tem que pegar lá embaixo. Não dá para descer mais. Não dá para subir mais que isso. Olha só. Depois eu te mostro. Vem cá. Esse aqui eu sugiro que seja o quarto da gurizada. Gurizada é os piá. Os piá são os meninos. Como é que o paulista fala? Os moleque. Como é que o carioca fala? Não sei. Fala aí, carioca. Como é que o pernambucano fala? Rapariga? Não sei. Olha só, gente. Aqui, ó, também aquecedor de piso. Papel de parede. Parece que é desenho. Olha que legal isso aqui, gente. Ah, se meu menino ver aqui, ele vai tentar achar as palavras, arriscar tudo. Jesus. Aliás, o Gui vai voltar a fazer vídeo, gente. Quem conhece é a minha família. Eu tenho dois filhos, o Guilherme e o William. O William cresceu e agora virou meio que aborrecente. Ficou envergonhado. Mas o Gui, ele gosta de fazer vídeo e ele vai fazer vídeo, tá bom? Guarda-roupa três, praticamente cinco portas, né? Bem bom. Miel aqui, espelhado aqui. Aqui, gente, ó, é o banheiro da suíte dos guris, vamos dizer assim. Ó, o banheiro de hidromassagem. Tem uma cuba aqui. Aqui é a parte, então, do sanitário. Ó, uma ilha legal. Nossa, o Gui, eu ia fazer uma festa aqui. Isso aqui vai virar uma piscina. Aliás, tem piscina, não precisa, né? Fazer bagunça aqui. Olha que legal aqui. Até a porta do quarto, ó. Ela é uma porta pivotante, ó. Porta pivotante. Aqui tem um pivô. O entreixo dela é entre um pivô. Ó, aqui o corredor, gente. Tem muitos armários aqui, até estão abertos. Eu queria mostrar pra você. Pra guardar os edredom, roupa de cama. Dá até pra fazer um frigobar aqui em cima pra servir os quartos, se quiser. Aqui tem dois vasos, gente. Olha que diferente. Até com medo aqui de passar a mão e saltar um aladinho em alguma coisa, tipo assim. Ó, aqui tem bastante espaço, gente, ó. Tá guardando coisa, o corredor. Até o piso da casa, gente, ó. Isso aqui é mármore escovado. Olha que legal, gente. Mais um tapete persa. Mais um espelho. Aliás, esse espelho aqui não deixa a gente redondo, porque ele é fininho. Deixa a gente mais fininho. Aqui a gente acessa o terraço com acesso à banheira de hidro, mas eu vou te mostrar depois. Estamos na quinta suíte agora. Bem-vindo à quinta suíte. Essa aqui tá bem aconchegante. Olha só, a luz tá um pouquinho baixa. Tá um clima maravilhoso. Um tapetão, uma cama macia, fofinha. Dá até vontade de dormir já. Ó, papel de parede aqui. A vista aqui pega um pouco pro lago aqui. Essa aqui é a única que não tem a vista tão boa quanto as outras, mas parece bem grande. Parece maior que as outras até, essa suíte aqui. Cama de casal. Aqui tem um baú do tesouro. Não vou abrir, né? Vai que tem uma calcinha de senhora aí. Sei lá, tipo um paraquedas, alguma coisa estranha assim. Aqui guarda-roupa três portas. Aqui também não tem espelho, mas é bem bacana. Todo de alumínio, gente, ó. Isso aqui é couro. É couro, gente. Lindo, né? Bem diferenciado. Aqui é o banheiro, então, dessa suíte, gente, ó. Com banheiro de hidro também. Aqui tem uma cuba só. Aqui é a parte do sanitário. Aliás, todos os sanitários são pequenos assim, gente, mas eles têm exaustor, tá? Não se apavora que você não vai morrer sufocado. Quando eu for fazer o número dois, né? Olha só, gente. Até vou deixar um pouco aberto aqui já. Eu já vou... Eu vou te mostrar agora. Ali tem mais a última suíte, que é o home office. Eu vou te mostrar essa parte agora. Então, seja bem-vinda ao seu terraço. Olha só. Uma, duas, três suítes interagem aqui. Mais aquela do fundo, acessa aqui. Mais essa aqui tá na frente. Mais a que tá atrás de mim. Olha que lindo isso aqui, gente. E olha que dia especial. Tô vendo o sol ali, mas também tá chovendo. Olha que diferenciado. Você é um privilegiado. Olha só. Aqui é uma banheira de hidromassagem. Ou uma jacuzzi. Não sei como é que chama na sua cidade. Mas o importante é que ela tem uma vista sensacional, gente. Olha que vista linda, maravilhosa. E aqui, gente. Olha só o tamanho desse terraço. Deixa eu ir na ponta aqui pra te mostrar a vista pro lago. Olha só isso aqui, gente. Olha que vista linda. Maravilhosa, né? Olha só, gente. Chovendo e com o sol ao mesmo tempo. Vai dizer que você não é uma pessoa sortuda? Olha, você é uma pessoa de sorte de ter casado com seu marido. Porque ele tem condição de comprar essa casa pra você. Ou você, marido, é uma pessoa de sorte de sua esposa querer você. Um cara não muito bonito, desprovido de beleza. Sabe? Tem pessoas que são que nem obra de arte. Poucos entendem a beleza. Tipo o meu caso, né? Cara, minha mãe me acha muito lindo. Só minha mãe também, né? Ai, meu, cara. Você que tá olhando o vídeo com a sua nega velha aí, sentada aí. Convida ela, vem morar no Rio Grande do Sul, vem conhecer o Xangri lá, vem conhecer o Diego. Agora a gente tá com uma unidade em Gramado. Vem conhecer imóveis em Gramado na Serra Gaúcha. Vem pro lugar onde tem qualidade de vida, meu cara. Olha só. Você tá preocupado com o serviço? Você acabou de encontrar o home office mais lindo do Brasil, meu cara. Isso mesmo, mais lindo do Brasil. Por que mais lindo do Brasil? Porque você vai estar aqui. Você não é lindo? Você não disse que é lindo? Então, você é lindo, você é lindo. Então, vai deixar mais bonito ainda aqui. Olha que vista sensacional, gente. Você tá trabalhando aqui. Tá sentado aqui. Olha a vista pro lago. A vista aqui, gente, pro vizinho. Não tô brincando. A vista pro lago aqui também, gente. Olha, gente. Olha só aqui. Maravilhosa. Que detalhe, né? Deixa eu abrir isso aqui só pra ter uma ideia. Olha o tamanho dessas aberturas, meu cara. Olha o tamanhão. Deixa eu ver se a porta não... Não, a porta não vai bater. Olha só, gente. O tamanho. Eu vou abrir isso aqui também. Olha o tamanho, gente, da vista aqui. Das aberturas, aliás. Linda, né? Isso aqui é a sexta suíte que foi transformada em home. Seu notch, você trabalha aqui. Guarda seus papéis aqui. Você é advogado. Você que trabalha em casa. Então, você tem essa oportunidade nessa mansão. Aqui, o banheiro dela. São duas cubas também. Banheira de hidro. Olha, gente. Aqui, água quente pra direita. Fria pra esquerda. Duas pra não dar briga. Olha. Aqui, então, a parte sanitária. E eu quero finalizar esse vídeo aqui, te fazendo um convite. Que você venha conhecer a nossa praia. Que você venha conhecer a nossa cidade aqui de Xangri Lai, Capão da Canoa. Como muitos clientes já vieram nos visitar aqui. Muitos clientes já vieram aqui. Até já compraram imóvel. Inclusive, tem alguns até morando já aqui. E descobriram pela internet. Tô sentado aqui no seu home office. Peguei os controles aqui, gente. E quero finalizar esse vídeo. Vamos baixar aqui. Vamos baixar aqui. Vamos finalizar esse vídeo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.